Música O mês de junho é de muitas comemorações para o time do programa Bahia Motor. Essa semana o programa comemorou nove anos de parceria com a TV Educativa da Bahia, da TVE, canal 10.1, que atinge boa parte dos municípios baianos, alcançando um público em torno de 14 milhões de pessoas. Música O programa Bahia Motor é dirigido pela jornalista Selma Moraes, com passagens pelo jornal A Tarde, onde foi repórter de automobilismo por mais de 20 anos e, posteriormente, lançou o programa Alta Velocidade na TV Salvador, que ficou no ar por oito anos. Música Na TV Educativa, o projeto virou o programa Bahia Motor, que ao longo desses nove anos produziu mais de 440 programas, divulgando ininterruptamente as novidades do mundo automotor, com lançamentos, test-drive, serviços, educação de trânsito e competições. Música Ao longo deste último ano, o programa Bahia Motor exibiu mais de 300 reportagens sobre o segmento, contando também com o reforço nas suas redes sociais, com uma página no YouTube, onde tem mais de 13 mil assinantes e um total de mais de 4 milhões de visualizações. Já no Facebook, a página tem mais de 2 mil seguidores. Música O programa Bahia Motor faz parte de um seleto grupo de programas automotivos, que participam da escolha dos melhores carros do ano, e por esse motivo, testamos os principais lançamentos da indústria automotiva. Música E para colocar todo esse material no ar, o programa Bahia Motor conta com os trabalhos da apresentadora e repórter Daiane Neves, do repórter Léo Almeida, do diretor de imagens Nola Sacramento, do editor de imagens Luiz Almeida e do cinegrafista Fábio Filgueiras. Vamos continuar nessa jornada trazendo para você todas as novidades do segmento motorizado. que venham mais nove, ou quem sabe, muito mais anos. Música 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 Música